É exatamente isso, só que aí teve a importância que foi, tipo, e pá, e toda a gente sabe, mas só que isso para ti... Não é nada, para mim não. Só lhas para trás, tipo, orgulhas-te de tudo, mas tipo, a vida avança, tipo, e tu estás aqui, estás a querer continuar, tipo, há mais desafios e mais coisas para explorar e mais transformação, estás a ver? E às vezes eu respondo assim, pô, eu sou assim, cara, sempre fui assim, conquistei minhas coisas assim. É, eu identifico-me muito bem com esse sentimento também, estás a ver? Tipo, em nada comparável, estás a ver, mas, sabe, também não, eu já enchi todas as salas, eu e eles, tipo, já escutámos todas as salas maiores do país, todas, e para mim, eu vou para o estúdio como se eu não tivesse feito nada disso, isso não conta nada para mim. Não conta nada, passou, passou. Conta se eu olhar para trás e tiver orgulho, mas de resto, para quem eu sou, hoje não conta. A história ficou. Claro. Mas isso, tipo, vida que segue. Mas isso é, tipo, mas nunca te esqueças que é, aos olhos das outras pessoas, isso não é assim, aos olhos das outras pessoas, tipo, as pessoas vêm como o Jardel que conquistou isto e não sei o que, não sei o que mais, mas que é humilde o suficiente para, isso não significa nada, e ele querer algo mais que isso, estás a ver, não vives encostado a quem tu foste, estás a ver, mas vives, tipo, com som de quem tu és, e isso é que inspira as pessoas, estás a ver, não são pessoas que vivem em guerrelas ou que fizeram há não sei quantos anos atrás, que inspira as pessoas, são pessoas que, apesar do que já fizeram, continuam a querer mais para elas, estás a ver, isso é que é a inspiração, mas isso só se consegue com humildade e simplicidade. É, isso é. Porque há, pá, aquela frase da vida, é aquela frase que eu identifico muito, que é é muito simples ser-se feliz, mas é muito difícil ser-se simples. É muito difícil ser feliz É muito simples ser-se feliz É muito simples ser feliz Mas é muito difícil ser simples Mas é muito difícil ser simples É muito simples ser feliz Mas é muito difícil ser simples É isso E eu fui colher cordões do mar Vim do mar cordões Sim, cordões colhi Exatamente Seu Jorge Seu Jorge Estava precisando de um guarda-redes ali Para me dar umas cabeçadas Estava a fazer barba? E te dá banho menor tempo Foi do dos homens que mais defendem Eu acho que eu deixei o isqueiro nesse bolso Até lhe fiz uma cueca Isso fica no meu currículo, Jardel Dentro do teu casaco, esse aí Tem algum isqueiro? Não Olha Como é que tu sabias que eu ia usar este hoje? Como é que tu sabias que eu ia usar este? Estou tomando um susto Por que é tu mas? Pois...